Nosso trabalho acabou, Liu Kang. Lord Raiden. Cabe a você ser o arquiteto desta nova história. Então juntos, nós podemos começar. Pare, Liu Kang, ou vai condenar a todos nós. Shang Tsung? Ao derrotar Tronica, vocês destruíram a sua coroa. Sem ela, não há como reiniciar o tempo. Me envie ao passado para roubar a coroa da minha ilha, ou a ampulheta vai se estilhar. Por que estamos ouvindo esta cobra? Porque esta cobra aqui morou no ninho da crônica e descobriu os segredos dela. Eu os conheço. E você? Preciso de ajuda. Ajuda de quem? Bem-vindo de volta, Vossa Alteza. O que você fez? Diga-me, feiticeiro. Quanto tempo até você nos trair? Eu acho a sua falta de fé interessante. Para que ela possa nos ajudar, contra a crônica. Eu era a protetora dela. Shang Tsung detém a coroa e se tornou perigoso demais. E eu duvido que os aviados dele saibam o quão perigoso ele é. Ninguém pode prever o que acontecerá no futuro. Nem mesmo eu. Pode mudar as 10. Preciso de reforço agora. Você está preso, vagabundo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL